VIVEREMOS SEMPRE EMANUEL Se choras a perda de entes queridos que te precederam na grande mudança, se te sentes à margem do desespero, perdendo a alegria de viver, se mergulhas o próprio coração no poço da amargura, se te acreditas de alma atirada a um rio de lágrimas, se a ausência das pessoas amadas te ensombra os horizontes do futuro, se te admites sem coragem para facear as dificuldades e provações do presente, se te acreditas sem força para suportar as obrigações que te ficaram nos lances da existência, se julgas que a vida termina em cinza e poeira, levanta o próprio espírito para a fé em Deus, abraça os deveres que te foram entregues pelos seres amados que partiram para o grande além, honrando-lhes a memória e continua trabalhando e servindo, na certeza de que todos nós viveremos sempre. Assim seja. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.